Olá, eu sou Denilson Silva, locutor publicitário, e se você está em busca de uma locução com excelente qualidade, uma boa interpretação para o seu projeto, além disso, sem vício, você pode contar comigo. É só entrar em contato comigo através do meu site, que tem um chat lá, é denilsonlocutor.com.br. Deve estar aparecendo aí na tela o site, e com certeza você vai conseguir falar comigo. Tem também o meu e-mail, que é o contato arroba denilsonlocutor.com.br. Prometo que não vou demorar em responder. Então, envia lá, que com certeza eu vou ver, e vou te retornar através do e-mail. Ah, mas tu deve cobrar muito caro. Não, calma, faz assim. Me envie o texto ou roteiro que você tem, e aí a gente começa a conversar sobre o orçamento, ok? Então, eu fico aguardando o seu contato. Confira agora um pouco do meu trabalho. O que te define? Hum, o que me define? Marcelo! Marcelo! Calma, gente! Eu acabei de definir o meu futuro. Vestibular Unifua. Provas 19 de junho. Comece a definir o seu futuro agora. A Inove Odontologia contará com uma profissional capacitada e experiente, doutora Keilane Souza. Se fosse só isso, já estaria muito bom. Porém, a doutora tem amor pela profissão, e essa clínica faz parte da realização de um de seus projetos de vida. Sendo assim, ela irá entregar o melhor de si em cada procedimento. Inove Odontologia. O seu sorriso é o que nos inspira. Estamos na Rua Rio de Janeiro, número 13, bairro Rio Verde.